Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato, atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao Círculo Carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicida inconsciente? Não, André, nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei? Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incestantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão num plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, e poliopiluciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Pode ir. Tem. Tem certeza, querido? Estou bem. Pode ir. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita, não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também, com o socorro da abençoada mãezinha, que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho... Dimas, experimentando o indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou, utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em turno. Com passes concentrados sobre o tórax, que laxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região crâniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica a do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre, o desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cornão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais. Mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos apóstolos duas horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, ascultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto